Quando recebi o resultado do teste, pensei que ele era o fim do mundo. Mas o tempo foi passando, o mundo não acabou e eu continuei fazendo parte dele. Contar pra família e pros amigos não foi fácil. Queriam saber como me contaminei, mas não é isso que importa. Eu tenho o vírus da AIDS e sou uma pessoa como outra qualquer, que merece e pode ser feliz. Obrigado.